A melhor coisa é poder viajar Se livrar do estresse de São Paulo A melhor coisa é poder viajar Se livrar do estresse de São Paulo A melhor coisa é poder viajar A melhor coisa é poder viajar Se livrar do estresse de São Paulo A melhor coisa é poder A melhor coisa é poder viajar 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 Se livrar do estresse de São Paulo A melhor coisa é poder viajar 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 A melhor coisa é poder via viajar Vai poder baixar também as músicas planta adubada, certo? A melhor coisa de todas, na verdade, foi o processo, como tudo isso aconteceu. Gravamos lá na casa do Buguinha, no tape, fita de rolo, maravilha, comendo baião de dois. E gerou isso aqui, meu, um vinilzão que tá ali, ó, planta adubada. Traz um vinil aqui depois pra gente mostrar pra galera aí. Já tem um ali, os cdzinhos estão aqui. E, pô, bonito pra caramba. Obrigado por vocês terem aceitado o nosso convite. E ter vindo curtir essa onda aqui.